Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento, está no ar mais um Estúdio Show Livre. Hoje, na edição 438, nós recebemos o artista que vem aguçando os paladares dos apreciadores da boa música brasileira. Com vocês, Vinícius Calderoni. Isso não é mais escolha, é uma fratura exposta Você nem pergunta e ouve a límpida resposta Que pode parecer simplista, mas está feita aposta Se o bom Deus abençoa e o diabo gosta Não vá chamar especialista, nem fazer exame Isso que está em riste, isso não é infame Por isso não reclame Portanto, não resista Antes de ter uma pane, eu vou te dar uma pista Do que deu na vista, item sobrenome Isso que é enorme, que tem mil implicações Diante dos seus olhos rasos e dos meus insônias O que se apresenta e que rouba a fome É o amor em carne, osso e derivações Isso não é mais escolha, é uma fratura exposta Você nem pergunta e ouve a límpida resposta Que pode parecer simplista, mas está feita aposta Se o bom Deus abençoa e o diabo gosta Não vá chamar especialista, nem fazer exame Isso que está em riste, isso não é infame Por isso não reclame Portanto, não resista Antes de ter uma pane, eu vou te dar uma pista Do que deu na vista, item sobrenome Isso que é enorme, que tem mil implicações Diante dos seus olhos rasos e dos meus insônias O que se apresenta e que rouba a fome É o amor em carne, osso É o amor em carne, osso É o amor em carne, osso e derivações Pode crer que não existe passo em falso A casa ou contra pé Enquanto o cara ou coroa, a moeda para em pé Enquanto a gente empata em pedra Nesse jo tempo Digo mais, todas as pedras no caminho